de tanta superioridade nas ruas e pistas. E aí, cara, e o nosso amigo mergulhador aí? Dá até o coração da África para tentar entender por que os quenianos correm mais que todo mundo. É, os repórteres Jorge Guilherme e Kleber Schettini estiveram no Quênia, atrás dos passos dos campeões, e descobriram uma tribo cheia de futuros medalhistas na Olimpíada de Pequim. Do Quênia, Robert Sheruio! Felipe Rubut, do Quênia, vence a sexta meia-maratona internacional do Rio de Janeiro. O Quênia vence mais uma em a nova vitória, Robert Sheruio! Quando o assunto é correr, qual o segredo dos quenianos? Porque eles são praticamente imbatíveis. O que eles têm foi em busca destas respostas que o esporte espetacular percorreu um longo caminho. Do Brasil para a África do Sul, de Johannesburg até Nairobi, a capital do Quênia, e pela frente mais oito horas de estrada, de van. Nosso destino é a região de Eldoret, a principal cidade do Vale Riffet, no oeste do país. E na paisagem africana, babuínos, zebras. Vamos em busca da tribo Kalendim, um povo especial. Quem nos explica é John Manders, jornalista americano que morou no Quênia, especialista nos corredores do país. Ele diz que deste pequeno grupo de 3 milhões de pessoas, saíram literalmente metade dos melhores atletas na história do esporte. A elite nas provas olímpicas de corrida de fundo, nos 800 metros, a maratona. Se os quênianos são os melhores, aqui está a nata. 75% das medalhas do país saíram destas montanhas. Se fizermos um quadro de medalhas olímpicas, a partir da cidade do México em 68, considerando os Kalendins como uma nação independente, e contarmos as provas de fundo, dos 800 metros em diante, eles ganharam 37 medalhas, 11 de ouro. Em segundo lugar, a Etiópia, com 15 medalhas, 5 de ouro. Bem à frente dos Estados Unidos, com 10 medalhas, 3 de ouro. E por que esta superioridade? Nossa base para descobrir é o Centro de Treinamento de Grande Altitude, construído pela recordista mundial dos 20 quilômetros, Lorna Kiprogat. Kiniana, hoje ela é cidadã holandesa. Academia, dormitórios, que recebem corredores do mundo todo, e quando pergunto a ela a razão da hegemonia do Quênia, o trabalho duro, a disciplina e a concentração que eles têm. Treinar. O dia nem começa, são apenas vultos, mas o som... Eles surgem de toda parte, dominam a paisagem. Seis e meia da manhã, 15 graus de temperatura, assim começa mais um dia de treino, como todos os dias, de todos os anos, aqui em Iten, a capital keniana da corrida. Na pequena cidade de 3 mil habitantes, achar profissionais do atletismo não é difícil. Logo na primeira entrevista, conhecemos Steve Tarbay, que acabara de vencer a maratona de Turim na Itália. E já iria para a da República Tcheca? Quando pergunto se ele tem folga... Não, não. Não, treino integral. Para todos, três vezes ao dia. Depois das ruas, a pista de atletismo. Bem, é o que mais se parece com uma. Lorna, nossa anfitriã, está lá, com outra dezena de corredores. Campeões. E aqui preciso conhecer o drible da vaca. Se você perguntar a um keniano a razão do domínio, a resposta será sempre a mesma. Eu como a mesma comida, durmo do mesmo jeito, mas trabalho muito forte. Quem garante é Paul Tergar, outro calendinho, recordista mundial da maratona. Trabalho e educação. A cena se repete por todo o país. Começo de mais um dia. E todas as crianças a caminho da escola. Como elas correm? Para chegar mais cedo? Evitar o atraso? Afinal, são muitos quilômetros. Lorna, atual campeã mundial de cross country, diz que sempre correu cinco, seis quilômetros para ir à escola. No país em que existe um carro para cada 180 habitantes, no Brasil a proporção é de um para cada cinco, andar e correr são, na verdade, um estilo de vida que ajuda na formação de atletas. E que tal uma escola de campeões? Não é apenas um refeitório, é uma galeria de títulos. E este não é um simples jardim. Bem-vindos à escola de ensino fundamental St. Patrick's. Provavelmente a dona do maior número de medalhistas olímpicos e campeões mundiais do atletismo. 25. Fruto do trabalho deste homem. Pode chamá-lo de Irmão Cole. De uma organização católica irlandesa, os Irmãos Patrícios, William Cullen chegou ao Quênia há 30 anos para ensinar geografia. Virou treinador. Ele ajeita a placa. Para cada feito de um aluno de St. Patrick's, recorde, medalha, uma árvore é plantada. A primeira foi esta, com Mike Boyd, bronze dos 800 metros em Munique, 72. A árvore na África é sinal de vida, crescimento e inspiração. Para os meninos, o exemplo de quem mudou a paisagem e a própria vida. O Irmão Cole garante que as pessoas esperam descobrir uma fórmula para fazer campeões, mas não gostam de falar em suor e treinamento. Os diretores da escola só não esperavam que o jardim cresceria tanto. Quando perguntam se veremos alguém de St. Patrick's em Pequim, ele despista. Os meninos daqui estão sempre batendo a porta, diz. Wilson Kipketer, recordista mundial dos 800 metros, tem a sua árvore. E ele fala que se nós temos Pelé, os quenianos têm Kipkaino, Henry Rono, Mike Boyd. A história está aí. Então as pessoas também querem fazer parte dessa história. Basta perguntar a um menino no Quênia quem ele quer ser. Poltergat. Poltergat, modelo de uma mudança de vida. O Quênia é um país pobre, mas está longe de ser miserável. A ex-colônia britânica, independente desde 1963, tem a menor taxa de mortalidade infantil da África. O país com o menor índice de analfabetismo do continente. E aqui, o atletismo é o passaporte para o mundo novo. Conhecemos o Wilfred Bungay, atual campeão mundial em pista coberta dos 800 metros. Promessa de medalha em Pequim. Ele nos mostra como fazia quando menino, nas plantações de chá, que dominam a paisagem nesta parte do país. A casa dos pais, humilde, comum no Quênia. Mas depois, nos apresenta um castelo, ao menos por aqui. A casa de Wilfred é um sinal da diferença que as pistas também fazem na economia. Bungay explica que muitos aqui vivem com menos de dois reais por dia. E correr é a única forma de melhorar a própria vida. Lembra do Mike Boyd, o dono da primeira árvore da escola? Aí, na chegada das Olimpíadas de Munique. E o atletismo lhe deu mais que um terno. Deu educação. Mike estudou nos Estados Unidos, na Universidade de Joaquim Cruz, o brasileiro campeão olímpico em 84. Hoje, ele é diretor do Departamento de Ciência do Esporte, na Universidade de Nairobi, capital do país. O hoje professor Mike Boyd, com doutorado no currículo, ensina que os quenianos estabeleceram uma tradição. Todo queniano sabe que pode fazer muito bem nas corridas e desafiar qualquer um no mundo. Tradição e algo mais. A altitude. Um dos fatores do sucesso dos quenianos é, sem dúvida, a altitude nesta parte do país, cercada de montanhas. Aqui um bom exemplo. A Rota Dourada dos Maratonistas. Uma estrada de 42 quilômetros, que começa a mil metros de altitude. Quando eles chegam aqui em cima, neste ponto, estão 2.400 metros acima do nível do mar. Peter Lamari, um dos maratonistas profissionais que treina na estrada, confessa. Correr na altitude traz grande sucesso quando viaja para fora do país. É muito mais fácil de respirar. Fôlego de quem está acostumado ao ar mais rarefeito da altitude. Quando disputam ao nível do mar, os quenianos levam vantagem. E se você imaginar que esta região é cortada pela linha do Equador, o clima o ano inteiro não é um problema. Tem isso quando a chuva não é de graniz. Alguns especialistas têm outra explicação. A genética. O sul-africano Timothy Noakes, considerado o maior fisiologista do mundo, acredita que o biotipo Kalendin facilita a corrida em grandes distâncias. Ele diz que, em termos biológicos, as pernas destes quenianos são mais finas, esguias. Com isso, consomem menos oxigênio. Outro fator importante é observar que eles são muito leves. Ficam pouco tempo com os pés no chão. Com isso, cansam menos. Há exemplo do que acontece com os animais mais rápidos do continente. Velocidade e resistência. Para o professor e bioquímico Yannis Pitsiladis, diretor do Centro de Estudos dos Corredores do Leste Africano, com sede na Escócia, a razão não é genética, e sim a massificação do esporte. Assim como no Brasil, quase todos jogam futebol e a chance de surgir um craque é grande, no Quênia, como todos correm, alguns são mesmo fenomenais. Ele afirma que nem todos são campeões. Altitude, atitude, genética, treinamento, muitos fatores, combinados formam a maravilha do esporte. Mudança de vida, de crianças em campeões, de um olhar profundo para um piscar de olhos. Para quem corre há 5 mil anos, Pequim é logo ali. E lá, certamente, veremos esta bandeira. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.